Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, diretamente do acampamento de verão jordânico, sorria você está na Bahia, sol de 70 graus, fundo verde atrás. Recado para os baianos e para as baianas, se você descobrir aonde eu estou, se você me encontrar aqui na praia, você ganha uma mentoria grátis, a gente vai fazer um vídeo junto aqui, você, eu, a câmera, todo mundo. Descubra onde eu estou, vamos ver se você conhece a Bahia mesmo, descubra onde eu estou, me encontre aqui, você ganha uma mentoria grátis. O vídeo de hoje é sobre os negócios que eu recomendo você começar, você abrir, você desenvolver em 2021, se você tem grana, se você tem tempo, se você tem recursos e não sabe o que fazer, segue a listinha das coisas que você poderia abrir em 2021. Primeira coisa, uma consultoria, faça, abra, comece, venda, serviços de consultoria. Se você tem experiência com e-mail marketing, porque você teve um trabalho aí de assistente de e-mail marketing, abra uma consultoria de e-mail marketing. Não faça besteira de começar uma consultoria de marketing digital, não é para começar marketing digital, é para fazer uma consultoria daquilo que você manja. Se você é um ex-analista financeiro de fluxo de caixa, abra uma consultoria para ajudar uma empresa a fazer fluxo de caixa. Não se meta a criar uma consultoria financeira, beleza? O segredo de sucesso é começar pequeno, pensar grande e crescer rápido, certo? Segundo negócio, e-commerce, comércio eletrônico, loja virtual. O comércio veio para ser eletrônico e não tem retorno. E por enquanto, mesmo com toda essa parada de pandemia, a gente comprando pela internet, mesmo assim, apenas 20% do comércio brasileiro é feito pela internet. Ainda falta muita coisa, tem muito chão pela frente. Se você começar hoje uma loja virtual, em 5 anos você pode ser uma grande loja virtual por aí, velho. Comece uma loja virtual no Instagram, vendendo as paradinhas, fazendo stories, depois você vai para uma loja no Mercado Livre, depois você migra para uma plataforma, depois você faz não sei o que lá. Nunca teve tanta gente para te ajudar, hein? Tem parceiros logísticos que armazenam o produto para você. O Mercado Livre tem um serviço fantástico, coloque o teu produto dentro do Mercado Livre. Terceiro tipo de negócio que você poderia criar o ano que vem. Cursos. Você poderia virar um professor, professor que dá cursos online, certo? A educação, tipo, 10% da educação está na internet, velho. 10% da educação está na internet. Ainda tem muita oportunidade na internet para a gente estudar, aprender e tal. A pandemia colocou uma semente na cabeça de todo mundo que é possível aprender pela internet. Eu vendo cursos de vendas pela internet há milhares de anos. Faça o meu curso, assina o Vendas Cura Tudo. Se você sabe fazer alguma coisa, ensine através de um curso online, beleza? A quarta ideia que eu dou para você, cola em algum unicórnio brasileiro, tipo iFood, tipo a Vtex, que é uma plataforma de comércio eletrônico, que tem um sistema super legal e que está precisando de consultores, de desenvolvedores, de implementadores, de treinadores da plataforma dos caras. Mercado Livre, iFood, Uber, Airbnb, Vtex, tem um monte, um monte de plataformas que você pode se colar e virar um consultor do negócio, velho. Essa é uma oportunidade matadora. Outra ideia para 2021. Abrir um negócio de organização pessoal. O que mais tem no Brasil é cara desorganizada. A gente é tudo desorganizado. Sabe se organizar, não tem disciplina. Você podia ser um organizador pessoal, velho. Abra um negócio de organizar a casa de uma pessoa, o escritório de uma pessoa, a gaveta de uma pessoa. O computador, velho. Você podia ser um profissional de organização de disco rígido. Você conhece algum profissional que manja de organização de disco rígido? Eu não conheço, velho. Não existe. E se essa ideia parece muito louca para você, é porque vai dar certo. Certo? Outro negócio muito legal aí que eu dou, que tem uma ideia para você. Food truck, cara. Food truck. Você tem um carro, velho, aí transforma em food truck. Você tem um carro legal, vende um carro e compra uma Kombi. E monte um food truck. O que é esse negócio de pandemia? Restaurante fechado. Food truck é a saída, velho. Food truck, cara. Faça food truck ali agora. Se o food truck estivesse estacionado ali, eu ia comer o negócio do cara. Eu ia comer o negócio do cara. Food truck, bicicleta truck, faz um triciclo truck, de quadriciclo truck, leva a comida para um transporte e faça o negócio aí para lá e para cá. Você vai bombar. Outro negócio legal é pet, cara. Aqui em São... Lá em São Paulo tem mais cachorro que filho. A galera está tendo mais cachorro e gato do que filho e filha. Então, velho, abre um negócio que tem a ver com pet shop, levar cachorro para passear, cuidar de cachorro, tratar cachorro, dar banho no cachorro, psicólogo para cachorro, terapeuta para cachorro, roupa para cachorro. Meu, pet está bombando. Abre um negócio que tem a ver com pet. Outro negócio que veio para ficar é a cibersegurança. Cibersegurança. Você que tem filho sabe que você fica toda hora preocupado com o que meu filho está acessando. Como que eu impeço meu filho de ver besteira? Como que eu me protejo para os dados dos meus clientes não serem roubados aqui no meu negócio? Cibersegurança. Cole num software de segurança e vire consultor, treinador, implementador, integrador desse software. Eu recomendo Kaspersky. Kaspersky, aquela russa, empresa rusca, Kaspersky. Pula para dentro a Kaspersky no Brasil. Começou alguns anos atrás. O meu amigo que toca lá, o grande Claudio Martinelli. Claudio não, né? Claudio Martinelli. Ele que toca a Kaspersky e ele está precisando de consultor, ele está precisando de parceiro, ele está precisando de revendedor. Que tem vontade de trabalhar, tem tesão para trabalhar com cibersegurança. Cibersegurança é outra parada que veio para ficar. Outras costas más que eu tenho para falar para vocês é analista de dados. Abra um negócio de analista de dados. Se você gosta de matemática, se você sente tesão por analisar uma planilha do Google Analytics, velho, cria uma empresa de análise de dados. Porque todo mundo aqui sabe que a gente não pode mais tomar decisões só no emocional. A gente tem que tomar decisões no racional. Vem do dados, certo? Agora, quem que manja de fazer uma planilha no Google Analytics? Quem tem saco para tirar uma planilha do SAP, do TOTUS, do sistema de gestão para analisar o fluxo de caixa? Ninguém tem saco, velho. Abra uma empresa de análise de dados que você vai bombar. Outra coisa que eu acho legal para 2021 é personal trainer. Personal trainer. Ou um consultor de bem-estar. Todo mundo quer ficar magrinho, todo mundo quer ter seis gominhos na barriga que nem eu, todo mundo quer estar sarado, todo mundo quer virar a ponta cabeça, todo mundo quer viver 150 anos, certo? Então, velho, é um mercado gigantesco. Monta o teu negócio de personal aí, você gosta de personal, você é mãe de personal, você tem tesão por isso, monta isso. Agora tem que ser focado, personal para idoso, personal para criança, personal para jovem, personal para homem, personal para mulher, personal para executivo que só tem meia hora. O cara só tem meia hora por dia. Então, monta um programa só de meia hora por dia para executivos via Skype, via Zoom, sei lá, velho. Personal, outra coisa legal para dar. Comida é outro negócio incrível. Volta aquela parada que os restaurantes e bares estão fechados. Está sendo desenvolvido dentro das pessoas que estão presas à vontade de cozinhar. Então, você pode abrir um negócio com comida. Ou ensina as pessoas a fazer comida, ou fornece a comida pronta para a galera comer. Comida, a gente precisa comer, beleza? Outra coisa legal é suporte de tecnologia. Tecnologia. Eu tenho um iPhone, eu tenho um iPad, eu tenho um computador, eu tenho uma televisão, eu tenho três roteadores, eu tenho duas redes Wi-Fi em casa. Se uma sai do ar, eu nem lembro mais como é que eu boto o negócio no ar. Todo mundo precisa de suporte de tecnologia. Está cheio dos gadgets, cheio dos aparelhinhos. E como é que usa? Como é que mantém? Como é que troca? Abra um negócio de suporte de tecnologia. Você vai bombar. Outro negócio que parece muito louco, mas eu acredito que é muito legal, é removedor de lixo. Removedor de lixo. Especialize-se em criar um negócio de lixo. Vai de casa em casa, recolhe o lixo das pessoas, separa bonitinho e dê o fim devido a cada lixo. Esse aqui vai para esse cara que recicla e me dá um troco. Esse aqui vai para esse outro cara que recicla e me dá um troco. Vira um cara que pega o lixo das pessoas e das empresas, separa, entrega e ganha um troco, velho. Além de você ganhar dinheiro, além de ajudar as pessoas, você estará ajudando o planeta. Removedor de lixo. É um negócio super legal e é show. E outra coisa legal para 2021 é marketing digital. Marketing digital. Mas marketing digital é muito abrangente. Então você tem que ir para as verticais. Existe um espaço gigante para quem está disposto a ser consultor de Instagram para um tipo de empresa. Para quem está disposto a ser consultor de LinkedIn, consultor de Twitter, consultor de YouTube, consultor de TikTok, consultor das redes sociais que tem por aí, consultor de WhatsApp, consultor de Telegram. As redes sociais estão bombando, continuam a bombar e o mercado tem oportunidade para sair. Inclusive para quem manja de Google, né meu? Todo dia alguém me pergunta se eu tenho alguém para indicar, para fazer campanha para o cara. Eu não tenho. Eu conheço dois, três caras. Eu não conheço vinte para indicar. Se eu que trabalho com isso não tenho três, não tenho quatro, tenho cinco para indicar, imagina você que não trabalha com isso. Então um monte de negócio de marketing digital colado numa ferramenta e ofereça esse serviço em 2021 que a tendência é você bombar. E aí meu amigo, minha amiga, para aprender a vender tudo isso, com quem você vai aprender? Com o Jordão, né? Faça meus cursos, pula para dentro do Vendas Cura Tudo, vem fazer o Vendedor Rainmaker, o Gerente, o LinkedIn, como vender por telefone, como escrever para vender. O que não falta é cursos do Jordão para te ajudar a vender. Crie o teu negócio, imagine o teu negócio, faça meus cursos que fechou. Empreendedorismo e vendas. O que mais você precisa? Mais nada. Bora? Pula para dentro dos meus cursos, se inscreve aqui e vamos para as cabeças. Falou, abraço!